Galera, velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo com jogo de celular E nesse jogo eu preciso controlar um redemoinho e engolir tudo o que tem pela frente Vocês estão vendo aí várias ilhas, casas, boias, bolas de praia Será que esse super redemoinho vai conseguir absorver tudo isso? Vamos descobrir agora Como é que se controla é a primeira vez que eu controlo um redemoinho na minha vida Opa, beleza, estou andando Deixa eu ver aqui se as boias eu consigo absorver Porque ainda estou pequeno, né? Será que ele cresce? Aqui, as boias de praia Peguei, peguei, estou absorvendo Ihuuu O tubarão, será que eu consigo pegar o tubarão? Olha lá, estou puxando ele Vou puxar o tubarão Vem cá, tubarão Ihuuu Peguei O tubarão caiu no redemoinho Mas eu não ganhei nada Agora sim, mais 20 apareceu E aquele barquinho ali Essas boias de flamingo também eu posso pegar Porque eu acho que eu ainda estou em fase inicial Todas as boias possíveis Vambora aqui Ihuuu Pegam tudo Aê É um redemoinho com fome Ele está com muita fome Eita, estou pegando areia Já estou pegando areia da ilha Será que pode pegar as ilhas? Eu não sabia Essa ilha é pequenininha aqui Pode ser que dê O coqueiro caiu Foi eu que derrubei? Não fui eu não, hein? Bora lá Pegar aqui um pedaço dessa ilha Eita Já foi metade O coqueiro Peguei o coqueiro E agora que? A ilha sumiu Em um segundo E vocês estão vendo Essa barrinha aqui Eu tenho que absorver tudo Para passar para o nível 2 Eu acho que vai ser difícil, hein? Será? Essa outra ilha É um pouco maior Vou tentar absorver Lá vai Eita Os coqueiros já caíram Foi isso Encheu O redemoinho está cheio Calma aí Eu preciso vir aqui E vender tudo que eu absorvi Tem essa também, né? Todo jogo tem isso aqui Então deixa eu vender Ok Vou pegar o dinheiro Agora Tem aqui para fazer upgrade O que eu posso fazer? Ah, aumenta o tamanho A velocidade E a capacidade O que eu aumento? Vou aumentar onde cada? O tamanho Ficou um pouco maior Velocidade Ok E a capacidade Agora sim Um redemoinho Que evoluiu Vou tentar absorver Essa mini ilha aqui todinha Ihuuu Nossa, sumiu Sumiu no meio do oceano Agora tem essa ilha Um pouco maior Será que eu consigo? Bora Pegando aqui E tem uma pessoa ali também Sorte da pessoa Que o redemoinho Ficou cheio Mas calma Que eu vou vender E vou fazer mais upgrade Tantararam Deixa eu voltar aqui Aumenta Tamanho E não dá mais para aumentar nada Porque eu gastei todo o meu dinheiro Agora vai A pessoa sumiu Ela estava aqui Ah, apareceu de novo É um fantasma Some e aparece Vamos absorver Ihuuu Absorbei toda a ilha Eita galera Sumiu tudo Vai ficar aqui só Um oceano E nada mais Todas as ilhas Sumiram, né? Agora Eu volto Para cá E tento absorver O outro pedaço da ilha Vambora Uhuuu A capacidade aumentou Agora demora Para o redemoinho Ficar cheio, né? Bora vir aqui Olha o tanto De coisa Eu não aguento mais É muita areia É muita areia Para esse redemoinho Deixa eu vender Pegar o dinheiro E vou Aumentar A capacidade Ok A velocidade também Está tudo nível 3 Será que eu consigo absorver Essas mansões? Eu espero que sim Bora ver Vou devorar Essa mansão agora Vai Eu não consigo É muito grande É um pedaço De mansão Muito grande Para o meu estômago Não dá certo Eu preciso aumentar Um pouco mais de nível Por enquanto Vou Só devorando Esses pedaços De areia aqui Tantararam Vamos lá Vamos lá E que foi? Acabou? Não Ainda não vou não Eu quero terminar De devorar Todas as ilhas Do nível 1 Tem um portal ali Para ir para o nível 2 Mas eu ainda vou Aumentar aqui Calma aí Calma jogo Você está com pressa? Eu não estou com pressa Vou aumentar o tamanho Pronto Agora sim Vou tentar absorver A mansão gigante Ficou uns pedacinhos De terra por aqui Mas não tem problema Não tem problema Agora a casa Peguei Nossa Devorei a casa Agora outra casa Devorei Aí sim Agora sim Já que eu devorei as casas Eu posso ir Para o segundo nível Tchau Foi embora Galera O que é aquilo? Tem prédios Como assim? Eita Olha o tamanho disso Será que O meu tamanho Está gigante Ou volta para o início? Acho que não Acho que eu ainda continuo Do tamanho que eu parei Vou absorvendo aqui As boias Boia de pato Aqui também Olha o tubarão de novo Vem tubarão Vem tubarão Tubarão está chegando Ele vai tentando nadar Só que eu absorvo Porque a força do redemoinho É mais forte E vou aproveitar aqui Que a gente está absorvendo tubarão E pedir o like de vocês Vou contar até 3 Você caprichando o like Ok? Vamos lá 1 2 3 Obrigado pelo seu like Também não se esqueça De se inscrever aqui no canal Clica aí no botão inscreva-se Para a gente chegar A 2 milhões de inscritos E será que eu já consigo absorver Essa casa aqui? Eu acho que já, né? Bora ver Ih, já lotou Que isso? O estômago do redemoinho Já está cheio Vamos vender Ok Agora vem aqui fazer upgrade A nível 3 Aumentei a capacidade E bora Vou absorver a mansão A mansão gigante Uou! Absorvi a mansão Junto com a ilha E tudo mais Vamos vender Está ficando rápido, hein? Ele está se enchendo Muito rápido aqui Vou aumentar o tamanho dele Não pode Então Capacidade e velocidade Eu acho que para aumentar o tamanho Está muito caro, né? Aqui uma casa Absorvi a casa Ih, já lotou Só com uma casa Ele já ficou cheio Eu vou juntar dinheiro aqui Para tentar aumentar O tamanho, né? Porque eu acho que é mais de 500 Mais de 500 moedas Absorvendo uma casa Ainda não lotou Ok Aqui pegando areia Coqueiro E aqueles prédios ali Acho que eu tenho que ficar gigante Para poder absorver Todo aquele prédio Aqui do lado Não tem mais nada Só areia e coqueiro Aqui também Absorvendo Lotou Voltando Tantararã Vendi Agora eu acho que dá para aumentar O tamanho do redemoinho Vamos ver Era 250 só? Eu pensei que era 500 Está barato Bora continuar Aqui Eu começo por onde? Acho que eu começo aqui Pelas partes de areia Depois eu vou ali nos prédios Por último Para finalizar Como chave de ouro Como se fosse uma sobremisa, né? Bora ver aqui Vou pegando aqui Só pelas beiradas E deixar o prédio sozinho Será que eu consigo? Pegar só areia E deixar o prédio aí No meio do mar? Vou tentar Vou aqui pelo meio Não vou absorver O prédio Apenas areia Vamos ver Opa Olha aí Está numa ilha sozinho Ih Já criou um portal Para o nível 3 Está muito rápido Aqui Olha lá O prédio ficou sozinho Sem nada do lado Sem nada Será que eu consigo absorver? Ih, não dá O prédio é muito grande Eu tenho que crescer um pouco mais Calma aí Calma que eu vou tentar Vou ter imaginado aqui Só A parte do fundo E Bora vendendo Aqui também Não sobrou quase nada Olha isso Só os prédios Calma portal Que eu ainda não vou Eu vou vender Aqui O que eu tenho E vou aumentar O tamanho do redemoinho Para tentar absorver os prédios Bora Agora sim Eu consigo Pegar Esses dois prédios Será que vai? E Deu certo Aê Ih Agora sim Eu vou Para o próximo mundo O que será que vai ter aqui? Mais prédios E muitas ilhas Vambora Eita Olha isso galera O tanto Tem até um tubarão aqui no meio As boias Já começa aqui As casas Já vou Olha Um iate Olha o iate Não consigo O iate é muito grande ainda Preciso aumentar O tamanho Para poder absorver o iate Mas se bem que eu já absorvo uma casa Por que eu não consigo absorver o iate? Ah Isso é injusto Eu quero absorver o iate agora Deixa eu comprar Aumentei o tamanho E a velocidade E agora O iate Vai ser absorvido Será? Olha lá Peguei Ih É o petisco O petisco Aqui do redemoinho Aquele último prédio Deve ser muito difícil Tem que aumentar muito Para poder Pegar né Aqui Ok Bora ver mais Aqui tem uma pessoa correndo Peguei Estou absorvendo todo mundo Ih Lotou Lotou E as pessoas estão ali andando na água Como assim? Eles sabem nadar né? Então O redemoinho não foi capaz de pegar Aquelas pessoas Aqui Capacidade E a velocidade Vamos aqui Simbora Simbora andando Tantararam Pega aqui o prédio Peguei Aqui as ilhas Agora Ih Já lotou Que isso? O estômago do redemoinho Está pequenininho Não aguenta nem um prédio Nem uma ilha Que isso? Mas olha que eu vi ali Tem um tubarão Você vê que o tubarão Já é da água né? Aí ele vem para cá E não muda nada Vem tubarão Tchau tubarão Foi Ele só foi para o fundo do mar Na verdade né? Agora ali O iate Peguei Tantarararam Mais prédios Peguei mais um prédio Boias E já lotou Já lotou o estômago Aqui do redemoinho Vamos voltar Está precisando aumentar Hein? Está precisando aumentar Bastante Que está muito Rápido Isso aqui Aumentei o tamanho E a velocidade Pego mais moedas Aqui Não consigo pegar Tá bom Bora ver se eu consigo Agora aqui Uhul Passando aqui no meio E destruindo tudo Será que consigo Já pegar aqueles prédios ali? Vou tentar Deixa eu voltar aqui rapidinho Já lotou De novo Ah não Está muito difícil De conseguir Porque toda hora Enche o estômago dele E ele volta Bora lá Agora vai Não é possível Ô prédio Prédio gigante Por favor Deixa eu te absorver Não dá Já lotou de novo Está difícil Vida de redemoinho Aqui no meio do mar Não é nada fácil Né? Ok Pegando aqui as moedas O que é aquilo? O prédio se mexeu Ou foi impressão minha? Alguém viu isso? Pessoal O prédio se mexeu Não eram dois prédios Por que agora só tem um? Eu não entendi Foi nada Cadê? Cadê o prédio que estava aqui? Deixa eu tentar absorver ele agora Peguei! Cadê o outro prédio? Era para estar aqui Estava um segundo atrás Algo aconteceu Esse prédio está muito estranho O que será que aconteceu com ele? Ó o tubarão Ó o tubarão ali Só que já lotou E eu acho que eu já vou passar Para o nível 4 O que será que tem lá? De diferente Acho que eu vou precisar pegar Só um pouquinho de coisa Ó as pessoas correm dali Iuhuuu Tchau pessoas Agora vai Quer ver? O portal vai abrir Em 3 2 1 E Abriu Eita Olha aquilo ali Tem um prédio maior ainda É o mega prédio Arranha céu Né isso? Eita Deixa eu ver O que vai mudar? Nossa! É praticamente uma cidade Aquática Cidade aquática Aí vamos nós Iuhuuu Tá muito fácil absorver tudo agora aqui ó Aê E nem lotou Ainda bem Aqui ó Ih agora lotou Aqueles prédios lá de trás Tem até farol Peguei Aumenta aqui Eu vou finalizar o vídeo Quando eu conseguir absorver Aquele prédio lá de trás O prédio amarelo Isso aqui tá falando pra assistir um vídeo Pra pegar um bush Pra dobrar de tamanho né Mas por enquanto não Eu vou absorvendo os prédios Ao mesmo tempo ó Uhuuu Ih Já lotou Ai 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 Que difícil Tem que pegar um de cada vez né Aqui Ok O que que faz aqui? Capacidade Pronto Já tá tudo nível 9 Quer dizer A velocidade tá nível 8 Velocidade do nível 8 Correndo aqui Tantararam Bora lá Bora lá Prédio gigante Agora o prédio amarelo Será que consigo? Não Na hora que eu cheguei no prédio amarelo Ele inventa de estar cheio Ah Redemoinho Precisamos conversar Tá meio errado isso aqui Não Não tá certo Algo de errado não tá certo Né Agora sim Capacidade nível 10 Eu vou absorver esse prédio amarelo Agora É agora ou nunca Bora lá É agora ou nunca Será que dá? Eu acho que não Ah consegui Consegui pegar o prédio amarelo Aê Finalmente Então vou finalizar por aqui né galera Já se alimentou demais Esse redemoinho Foram ilhas Prédios Casas Tubarões E tudo Que tem aqui na frente Ele devorou E eu espero que vocês tenham gostado desse jogo Não esqueça do like Se inscreva no canal Ativa o sininho E tchau 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 Tchau